A história foi escrita com letras douradas em páginas verde e brancas nos últimos dois anos em Braga. O Sporting conquistou consecutivamente a Taça de Liga em finais emocionantes. E por isso o vencedor da prova está sempre em xeque e todos querem abater o leão. Quando entramos para a última jornada, resta ao Sporting uma opção. Vencer o Portimanense e esperar que o Rio Ave não ganhe aos Juvicentes. Contas simples nesta reta de apuramento para a Final Four. Nós não nos interessa realmente um resultado. Vamos jogar contra o líder do grupo, neste momento o Portimanense é o líder. E para eles inclusive o empate até poderia dar, dependendo depois também do resultado do Rio Ave. Mas para nós é só a vitória, portanto nós vemos na máxima força também. E vemos lá para ganhar, porque não há outro resultado que nos interessa. De qualquer das maneiras o Portimanense é uma equipa que joga também sempre ao ataque. É uma equipa que nunca joga para empatar ou para não perder. Já joguei contra eles muitas vezes e tem um futebol muito positivo. Portanto eu acho que vai ser um jogo muito aberto, onde as duas equipas vão procurar o golo. Independentemente deles estarem neste momento numa posição de líder, não há certeza absoluta que eles vão procurar também fazer golos. Portanto eu acho que vai ser um bom jogo de futebol e é isso que também interessa. E claro, interessa a nossa vitória. O primeiro olhar direto de Silas e da equipa tem de estar apenas no jogo no Algarve. Aliás, porque o Portimanense é líder do grupo e só depois espreitar o resultado em Vila do Condes. Mas o treinador leonino não vai deixar o alerta de golos da outra partida, ativo no telemóvel. Não faz sentido nós estarmos a pensar no outro jogo. Nós só temos uma coisa a fazer, é ganhar. Depois logo se vê o que é que acontece no outro jogo. Mas mesmo que o outro jogo não fosse favorável, nós teríamos que ganhar a mesma. Portanto, porque assim no Sporting existem vitórias. Portanto, o nosso trabalho aqui é ganhar o jogo, tentar ganhar o jogo e depois logo se vê o que é que acontece no outro jogo. Pela frente, nesta terceira jornada, o Sporting defronta o Portimanense no Algarve. Uma equipa e um estádio que os Leões já visitaram e que já ultrapassaram por 3-1 na Liga Portuguesa de Futebol. Mudam os intervenientes e muda a competição, mas as dificuldades mantêm-se na taça da Liga. Em geral, eles são uma equipa que, mesmo desde trás, procuram também seguir a jogada desde trás. Portanto, são uma equipa, a nível técnico, que são muito fortes. Sempre tiveram, desde que subiram à Primeira Liga, que têm jogadores muito bons a nível técnico. Taticamente e coletivamente também são fortes. Apesar de na Liga não terem estado tão bem a nível de resultados, porque a nível de jogo têm estado bem. Eu analisei vários jogos deles. Portanto, nós vamos passar por dificuldades, porque eles são realmente uma boa equipa. Mas lá está, nós também só queremos é ganhar e seguramente vamos também criar dificuldades ao Portimanense. Olhando para a vitória expressiva nos Açores, Silas vai gerir com pinças a equipa, até porque tem condicionantes, que assim o obrigam. Mas fica uma certeza antes da entrada nas quatro linhas, a formação verde e branca vai chegar a Portimão a todo lugar e na máxima força. Nós aqui temos condicionantes, na Taça da Liga temos condicionantes, porque há um certo número de jogadores que têm que jogar, jogadores formados localmente, portanto, olhando ao nosso 11, ao último 11, nós não poderíamos apresentar só o último 11. Portanto, vamos ter que fazer, se calhar, uma outra alteração, mas eu considero que vamos estar fortes à mesma. Por último, é inquestionável falar da responsabilidade verde e branca, numa prova que já conquistou. Os Leões estão no trono e querem por lá manter-se, mas pressão só há uma, a de representar o Leão Rampanz, que exige vitórias em todos os jogos. A responsabilidade aqui é sempre a mesma, é ganhar. Nós chegámos, já ia à competição no EMEI, era a um terço, e só tivemos ainda um jogo que ganhámos, mas queremos ganhar este também, e eu acredito, inclusive, que o Gil Vicente pode fazer um bom resultado, porque tem vindo a fazer bons resultados, e já mostrou que pode ganhar qualquer adversário, e, portanto, nós o que temos a fazer é realmente jogar para ganhar e ganhar. De calculadora na mão e com as equações todas preparadas, o Sporting vai até Portimão, defrontar o portimonense. No jogo pode decidir a passagem ou não, da equipa leonina à Final 4 da Taça da Liga e sair do Algarve com esse bilhete na mochila.